Se o seu carro tem o sistema Start-Stop, que desliga e liga automaticamente o motor quando você para, como o arranque vai funcionar muito mais vezes, a bateria é especial para aguentar o tranco, o alternador que recarrega a bateria também e o próprio motor de arranque, pois ele também será muito mais solicitado. Então, tome cuidado ao trocar a bateria, pois ela sendo especial custa mesmo mais caro. Mas se você protestar, vão te oferecer uma mais barata, que vai pifar logo logo. Então, preste atenção na etiqueta. Bateria para carro com Start-Stop deve ser da categoria EFB ou AGM. Não aceite se a especificação for outra. Não vai se lembrar? Então, antes de trocá-la, entre no portal autopapo.com.br e anote qual é a categoria correta para carros com sistema Start-Stop.